Olá! Eu vou falar pra vocês dessa panta curta da marca da Globe. Então, ela tem toda aquela qualidade de modelagem, tecido, acabamento, essas qualidades da marca da Globe. E ela tem esse toque super moderno, que é a panta curta. Então, ela tem um cos alto, ela tem o bolsinho faca na lateral, ela é toda larguinha e vai acima do tornozelo. A parte de trás também, ó, ela é mais brisinha, tem um leve bolsinho. E você pode escolher um tamanho um pouquinho maior e deixar ela um pouquinho mais solta no corpo, conforme essa que eu tô usando. Ou você pode escolher o modelo mais justinho, que vai ficar bem interessante também. E a panta curta tá super em alta, né? Você joga até com um bat-shirt e já fica um look super descolado e jovial e moré.